A Weifel ou massa doce prensada originalmente belga, espalhou-se pela Europa e além de mar e encabeça agora uma primeira lista do Ministério da Agricultura francês para que seja retirada do mercado. Motivo, a presença de fipronil, inseticida considerado pela Organização Mundial de Saúde como tóxico para humanos. Há 20 marcas, todas de produção industrial, referenciadas no mercado francês. Foi o fornecedor das waffles, que é uma empresa holandesa, quem, depois de interrogado pelos clientes franceses, confirmou ter utilizado ovos ou derivados contaminados. Os produtos retirados apresentam mais fipronil que o limite regulamentar. Acho que o consumidor não está bem protegido e informado. No princípio de agosto foram fechadas centenas de explorações avícolas na Holanda e também na Bélgica. Na Alemanha, várias redes de supermercados optaram por retirar das prateleiras os ovos de proteíncia holandesa. Os ovos contaminados com fipronil rapidamente foram detectados em França e no Reino Unido e mais tarde em Hong Kong.